Olá, bem-vindos ao Cinemar de mais um programa especial da série Meu Filme de Cabeceira. Minha convidada hoje é a atriz Carol Duarte, deve ter visto em A Vida Invisível, onde ela fez o papel da Eurídice Gusmão, e mais recentemente em La Quimera, onde ela faz a Itália. E a gente vai conversar sobre o filme de cabeceira dela, e eu já pergunto direto. Carol, qual é teu filme de cabeceira? Bom, primeiro, obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui. E meu filme de cabeceira é Uma Mulher Sobre Influência. É um filme que eu amo demais. Vamos falar sobre ele, né? Escrito e dirigido pelo John Cassavetes, e estrelado pela esposa dele e grande parceira dele nos filmes que ele realizou, que é a Dina Holland. Como é que esse filme chegou a você, Carol? É um filme que já tem 50 anos, está completando 50 anos nesse ano de 2024. Qual foi o teu primeiro contato com esse filme e por que ele mexeu tanto com você? Então, o meu primeiro contato com ele tem uns anos já, foi um dos filmes pra mim, na época da Vida Invisível, que eu fiz a Eurídice, foi um dos filmes que eu assisti, assim. E eu fiquei muito impressionada com a Jenna Rollins. Eu acho que ela consegue nesse filme um estado, assim, uma maneira de estar em cena, que pra mim foi muito inédita. Acho que eu nunca tinha visto uma atriz conseguir fazer uma personagem daquela com tanta... Ela tem gestos ali que é difícil, difícil é se você pôr em cena, né? Ela faz umas coisas assim, tipo, umas coisas doidas que você aparentemente fala, gente, isso não cabe numa personagem, e ali cabe, assim. É meu filme de cabeceira porque ele não sai de mim, assim, é uma referência pra mim de atriz mesmo, filme incrível, mas a minha obsessão por esse filme é a atuação dela. Pois é, o Cassavetes é considerado o pai do cinema independente americano. Ele, que também era ator, morreu muito jovem, morreu... A própria Jenna Rollins pediu que ele escrevesse uma peça, ela originalmente seria uma peça, onde tratasse dos dilemas da mulher moderna. Ele escreveu a peça, ela leu, adorou, mas disse pra ele, mais ou menos algo que você acabou de falar, é tudo muito intenso, eu vou ficar completamente esgotada se eu for encenar isso repetidas vezes. Então eles terminaram optando por fazer um filme, e o filme teve uma trajetória muito sofrida no início, né? Ele não conseguiu distribuidor, nem pra... Primeiro ele não conseguiu um financiador. Ele teve que hipotecar a casa pra conseguir levantar dinheiro pra fazer o filme. Ele, quando o filme tava pronto, ele não conseguiu distribuidor. Ele ia com as latas de filme, de cinema em cinema, negociando a exibição. As coisas só mudaram quando o Scorsese, que era fã do Cassavetes, disse que só deixaria que um filme dele participasse de um festival, não sei se era o festival de Nova York, um festival qualquer de cinema na época, o Scorsese tava com um filme novo, o Alice não mora mais aqui, e o filme do Scorsese foi convidado pra participar do festival. E ele disse que só permitiria que o filme dele fosse pra esse festival se o filme do Cassavetes também fosse convidado pra integrar aquele festival. E, a partir daí, conseguiram o distribuidor, por conta dessa pressão do Scorsese, e o filme teve um... chegou, né, às telas. Mas, claro, o tipo de cinema do Cassavetes não é um cinema, assim, pra grande público. A forma como ele filma, as questões que ele levanta, e você vê muito isso no Mulher sob Influência, né? E, da mesma forma que você ficou, assim, impactada, eu também revi o filme, depois que a gente conversou recentemente, quando você me disse qual seria o filme, e esse gestual dela, né, com caras e bocas, mexendo os braços, as mãos... Impressiona, né? Como é que ela constrói essa... E também pensar que o Cassavetes também gostava dessa coisa toda da atuação, né? É muito interessante ver essa relação, porque é um filme de personagem mesmo. É um filme que foca nela, e, enfim, o ator que faz o marido que me fugiu o nome... Peter Falk. É, fantástico também, acho que é uma junção ali. Se eu não me engano, os filhos são os filhos deles, né? É, a mãe é a mãe dela na vida real, e a sogra dela é a sogra dela mesmo na vida real. É, eles fazem isso, assim, eu acho que também tem intensidade nisso, né? Mas ela não querer repetir isso no teatro tantas vezes, quando você vê o filme, você fala, sim. Porque eu acho que estar naquele estado todo final de semana, toda semana, deve ser exaustivo. E eu acho que ela tem uma construção muito original na personagem dela, que é um jeito meio doce, e, ao mesmo tempo, ela criou uma figura doce, e, ao mesmo tempo, você fala, nossa, é uma louca, mas no filme você consegue entender a lógica dela, sabe? Você está com ela, ela não é uma personagem absolutamente desconectada. O figurino dela também é super interessante no filme. Ela tem uma sandália com meia, assim, uma coisa absolutamente incomum. E vez ou outra sai do pé, né? Você vê que tem cenas que ela começa a andar, a sandália salta fora. Então, eu acho que é a primazia mesmo da construção de uma personagem que foge de uma obviedade, assim. Se a gente for falar de uma mulher com filhos e marido que não está bem ali, você pode até pensar numa coisa óbvia, mas ela cria uma figura que está para além, assim. Ela parece que não vai sair dali, sabe? Como atriz, assim, ela entrou num nível de atuação ali muito interessante. E até por conta de baratear a produção, uma vez que foi com recursos próprios e dinheiro emprestado ou dado por amigos do casal, né? O figurino é dela própria. Aquelas roupas ela tem, mesmo em casa, ela usou o próprio guarda-roupa dela. Eu não sabia disso. Ela própria fez a maquiagem e o cabelo. Você vê, uma coisa que me chamou a atenção... Olha só. A primeira... Bem no começo, ela está muito bonita. Você vê que ela está produzida. Aquela sequência... Quando ela entrega os filhos para a mãe, aí vai naquele bar, conhece aquele cara e tudo. Depois, quando o marido volta, que ela recepciona ele com aqueles amigos, prepara a macarronada. Aí tem aquele momento mais para o final, depois que ela é internada, você vê uma mudança muito forte no visual dela. E tudo isso, ela própria cuidou disso. Não teve uma equipe de maquiagem, uma equipe de figurino para cuidar desses detalhes. Então, você vê que houve um envolvimento muito grande dela e do marido na produção do filme. E do Peter Falco também, que topou fazer o filme, não cobrou cachê, fez o filme de graça. Assim, foi a forma que ele encontrou para ajudar na produção. Ele não cobrou cachê. Então, você vê que é um trabalho assim de... De união mesmo entre essas pessoas para conseguir realizar uma obra de arte. É interessante isso, pensar. Porque hoje em dia a gente pensa cinema também. É muito caro fazer cinema. Acho que as pessoas que estão aqui ouvindo a gente devem saber um pouco, mas trabalham no cinema. Enfim, mas só para dizer que, de maneira geral, não é uma coisa simples. Exige muito dinheiro, uma produção, uma pré-produção e tal. E, às vezes, a gente fica pensando que precisa de tudo isso para fazer um excelente filme. Talvez um orçamento grande faça um excelente filme. Mas não é verdade. Isso não é óbvio. Ou como um filme desse independente. É o como eles pensam cinema e acho que elaboram a personagem e esse filme, que é a parada do negócio. Depois, eu fiz um filme chamado Malu, que é um filme dirigido pelo Pedro Freire. E, numa conversa com ele, um pouco antes de a gente fechar, que eu ia fazer o filme e tal, a gente fala muito do Cassavetes e tal. E como ele também é referência, um pouco, nessa condução de direção de ator, de alguma forma. Como é que ele consegue nos filmes dele. Também tem outros filmes, que você pode... Você mesmo falou, ele fez muitos filmes com ela, junto com a Jenna Rollins. Tem uma maneira de pensar cinema ali, tem uma maneira de conduzir as histórias que é muito interessante. Que eu acho que influenciou muita gente depois também. Você falou que viu esse filme como preparação para o seu papel da Euridice no Vida Invisível. Que elementos você pegou da personagem para a Euridice? É, não é assim tão... Óbvio, né? É, não é uma coisa tão... Então, assim, eu fiz isso... A gente viu vários filmes de referência. Um deles era Uma Mulher Sob Influência. Também tinha Clarice Lispector nas minhas referências. É difícil para mim agora dizer, é isso. Eu acho que o trabalho de maneira geral da Jenna Rollins, ele é uma lógica ali bastante... São personagens que existem, mesmo estranhos. Mesmo estranhos. Tem uma... Você não fala, gente... Nossa, o que ela está fazendo não faz o menor sentido quando ela faz algum gesto tipo esse. que é como é que você põe isso numa cena e fica tosco, né? Ela cria, ela tem uma construção muito interna, assim, que você acredita naquele personagem. Você não acha que ele não exista. Ela ali tem uma cena em que ela está esperando o ônibus, os filhos chegarem. Eu ia falar justamente dessa cena. E ela pergunta as horas para algumas pessoas na construção. É, ela está ansiosa para esses filhos chegarem. Então, tem beleza em ver ela trabalhando para mim, entendeu? Tem uma beleza enorme ver aquela figura. E eu acho que quando você olha o rosto dela, tem um monte de coisa que você vê, um monte de contradição. Uma alegria, uma excitação, uma tristeza, um desespero. E o jogo entre eles, entre os atores, é maravilhoso. Aí que eu acho que é o ponto, assim, para mim, talvez, de Euridice, assim, tem uma mulher também que não se encaixa muito ali, né? Não está conseguindo se encaixar muito ali. Mas o como ela faz, né? E o como Euridice é no filme, no Vida Invisível, são coisas muito distintas. Mas é uma certa... Acho que me surpreende a Jenna Rollins por uma certa liberdade mesmo na criação dessa personagem. Se a gente pensa cinema, muito se fala disso para quando a gente está começando a fazer audiovisual, atores, enfim. Ou eu ouvi muito isso. O Vida Invisível foi o meu primeiro filme e fala-se que cinema ou câmera é lugar para coisas pequenas, que atores de teatro às vezes são muito grandes. Eu entendo, em certo sentido, isso. Mas a Jenna Rollins é imensa nesse filme. Ela tem gestos, olhos, expressões que aparentemente podem dizer não, mas isso não funciona para o cinema. Mas que cinema que a gente está falando, né? Que tipo de referência a gente tem. Acho que a gente é muito ensinado a olhar para coisas de audiovisual muito a partir da novela. Acho que a gente é um país que consome bastante novela. Então, tem um registro ali na novela que pode aparentar mais naturalista. Mas o que Jenna Rollins faz ali tem a sua naturalidade de uma personagem como aquela, que faz aquele tipo de gesto. Então, foi mais uma surpresa diante de uma coisa que fugiu da curva completamente para mim do que algo que eu, de fato, peguei e fiz na Euridice. Porque também são personagens bem diferentes. Assim. Tchau. Tem uma coisa muito curiosa com relação à preparação desse filme. Houve muito ensaio, principalmente nas cenas de marido e mulher, com a Gina Rowlands e o Peter Falk, que faz o marido dela no filme. Eles ensaiaram muito essa cena. Só que o Cassavetes, safo como ele era, ele gravou muito desses ensaios e usou cenas de ensaio que, para ele, ficaram muito boas na montagem final. Nem que os atores soubessem. Não sabia disso. Apesar dos perrengues que ele enfrentou quando o filme estava pronto e as dificuldades iniciais que ele teve para distribuir o filme, mas muitos diretores e atores e atrizes, fãs e amigos dele, declararam publicamente o apoio ao filme, fizeram pressão para que o filme fosse visto. O filme custou, na época, 750 mil dólares, que veio basicamente do que ele levantou no banco com a hipoteca da casa. Mas, por conta de toda essa pressão que os amigos fizeram e tudo, o filme terminou conseguindo um espaço e, no final, teve um faturamento global de 12 milhões. Ou seja, foi um investimento bem rentável. Você investir 750 e ter um retorno de 12 milhões, mas foi sofrido. É muito sofrido. Nossa, imagina. E é muito louco pensar o quanto... É isso, ia virar uma peça de teatro, aí vira um filme, hipoteca a casa. Quando que... É isso que eu estou falando. Acho que, hoje em dia, é tudo mais complexo, me parece. Ou não, porque hoje a gente tem o celular ou mesmo a internet. Mas pensar em formas de cinema, em construção de personagens que fogem um pouco de uma certa estrutura tradicional é muito interessante. Eu acho que, depois, vi outros filmes, vi o Noite de Estreia, que eu amo também. Tem também uma linguagem deles ali. Eles desenvolvem um tipo de cinema e um tipo de linguagem que, hoje em dia, eu acho que, por exemplo, o Malu também era... O Caçavetes também era referência. Eu não sei se, por conta do histórico do Caçavetes como ator, e ele fez muito uso do trabalho dele como ator para conseguir dinheiro para fazer os filmes dele como diretor. Ele sempre... Tanto é que ele fez filmes de grande sucesso de crítica e público, principalmente, como Os Doze Condenados, como O Bebê de Rosemary. Ele usava essa exposição que ele tinha como ator e os filmes grandes que ele fazia como ator para levantar dinheiro. Ele investia tudo nos trabalhos dele mais autorais, mais pessoais como diretor. Mas, vendo toda a obra dele, e eu acredito que isso muito vem dele próprio ser um ator, você percebe que há uma valorização muito grande da atuação nos filmes dele. São histórias que são centradas no trabalho do ator e da atriz. E esse filme, em particular, você vê, não tem muitas pirotecnias de câmera, de iluminação, de movimento, nem nada. Não chega a ser uma peça filmada, porque o filme tem muito movimento, mas você vê que o que segura o filme é o trabalho de atuação, principalmente da Gina Hollands, e, claro, na mesma medida do Peter Falker. É um filme de atores, não tem como deixar isso de fora. É, é um filme de atores. Acho que por isso que me surpreendeu, quando eu assisti a primeira vez, talvez tenha sido a primeira vez, foi a primeira vez que eu vi um filme dele, e foi a primeira vez que eu falei, nossa, cabe uma certa construção louca numa câmera, assim, dependendo do que se pensa que pode vir a ser esse tipo, um cinema, entendeu? Acho que se abriu um pouco um horizonte. E é louco, porque hoje em dia, assim, eu não sei se as pessoas conhecem tanto essa atriz, sabe, a Gina Hollands. Mas, para mim, ela é tão grandiosa, eu nem sei se ela, tipo, esteve em grandes premiações e tudo mais, mas, para mim, ela é marcante, assim, é um tipo de atuação que marca mesmo, assim, para mim, né, as minhas referências. Hoje em dia, a gente ainda vê outras, a partir um pouco dela, enfim, mas antes, até na data mesmo, eu nunca tinha visto uma atuação como a dela. É, ela fez muitos trabalhos, ela está hoje com 94 anos, ela já está há uns sete, oito anos sem atuar, até talvez por conta da idade, mas os trabalhos mais lembrados dela, mais significativos, foi o que ela fez com o próprio marido, tanto é que ela recebeu duas indicações ao Oscar de Melhor Atriz por trabalhos em que ela foi dirigida pelo Cassavetes. Um deles é o Mulher sob Influência, ela foi indicada ao Oscar por esse papel, não ganhou. Então, ela não ganha. É, e o outro foi Glória, que é um filme que ela fez em 1980, também do Cassavetes. E um dos trabalhos recentes mais lembrados dela, onde ela tem uma participação pequena, mas muito marcante, ela foi dirigida pelo filho mais velho dela, o Nick Cassavetes, que é diretor também, que é o Diário de uma Paixão. Não sei se você viu esse filme. Ah, eu sei como é esse filme. Ela faz a personagem da Rachel McAdams, já idosa, que tem Alzheimer, né? Então, foi um dos trabalhos recentes mais marcantes dela, e foi dirigida pelo filho aí. Lindo, né? Isso, muito lindo. É, eu acho que é uma das maiores, assim, senão, para mim, é maior. Não, mas ela seguramente é uma das maiores atrizes do cinema norte-americano, e apesar de não ter aquele status de grande estrela, né? Não é o nome que atrai público, que se tiver no topo do cartaz as pessoas... Claro, tem pessoas como você, como eu, se vira um filme com o nome dela, para mim já é sinônimo de qualidade de atuação, mas para o grande público não é o nome de muito apelo. Exatamente isso, que eu tenho vontade de ficar falando para todo mundo, assistir os filmes dela, que ela é a coisa mais maravilhosa do mundo. Acho que eu sou bem fã, assim, dos trabalhos dela. Então, você falou que viu outros trabalhos dela com o Caçavetes. Que outros foram marcantes para você também, além do Mulher Sobre Influência? Então, Noite de Estreia também tem, para mim, uma construção muito interessante, assim, você consegue ver o conflito dela o tempo inteiro. As personagens dela são meio instáveis, assim, meio deslocadas no mundo, meio intensas, e Noite de Estreia tem isso também, né? Eu acho que é uma qualidade dela mesmo, assim, e eu acho que deles explorarem um pouco isso. Noite de Estreia também é belíssimo, assim, quem está ouvindo, assistam também Noite de Estreia. Claro, também tem um desejo meu, eu sou atriz, eu trabalho com isso. Então, tudo que é filme que privilegia, de certa maneira, a atuação, eu amo assistir. Acho que, recentemente, também vi um outro filme que, para mim, a atuação é fantástica, que é Ondas do Destino. Quando tem uma atriz que faz alguma coisa, assim, eu fico fascinada, fascinada, fascinada. Então, Noite de Estreia também é um filme que eu amo muito, assim. E, Carol, quem quiser saber mais sobre você, acompanhar os teus trabalhos, onde é que encontra a Carol Duarte, fora da TV e do cinema? Nas redes sociais, em algum site? Como é que pode acompanhar teus trabalhos? Então, eu só tenho uma rede social, que é o Instagram. Aí eu estou lá como Carol Duarte, só que aí tem três O's, porque era a única possibilidade que tinha na época. Então, Carol Duarte. Lá eu posto os trabalhos que eu estou fazendo, enfim. Faço teatro também, então, quando eu estou em cartaz. Então, quem quiser acompanhar um pouco sobre o que eu estou fazendo, é só ir lá no meu Instagram. E eu vou deixar aqui, na descrição, o perfil, o endereço bem certinho do perfil da Carol no Instagram, para vocês acompanharem os trabalhos dela. Então, é isso, Carol. Queria agradecer essa nossa conversa, te desejar muita sorte nos próximos trabalhos e parabenizar pelo que você já fez até agora em cinema. Eu vi só dois filmes seus, são os dois únicos até o momento, mas estou com muita expectativa para os próximos. Obrigada. Eu adorei o convite, adorei falar com vocês. E assistam essa maravilhosa da Jenna Rollins. E até o próximo Cinemarden. E assistam essa maravilhosa da gente.